Isso aí, assine e ganhe. E olha, começam hoje os jogos escolares piauienses lá no ginásio Verdão. E quem tá acompanhando tudo de pertinho e traz todos os detalhes pra gente a partir de agora é a querida Solange Souza. Bom dia, Solange. Bom dia, sol do nosso dia. Como é que tá a movimentação por aí, meu amor? Bom dia, meu amor. É um prazer falar com você pra todo o país através do programa Revista Meio Norte. Olha, nós estamos no ginásio Verdão. Começa hoje, vai até o dia 2 de julho. Um dos eventos mais aguardados do esporte piauiense, que são os jogos escolares piauienses. Alunos de escolas públicas, privadas, federais, municipais, estaduais, de todas as escolas públicas do Piauí vão participar desse evento. Eles vão disputar 18 modalidades esportivas e os vencedores dos jogos escolares piauienses vão participar dos jogos escolares brasileiros. O evento vai começar daqui a pouco, por volta de 9h30 da manhã. Muitos alunos já estão aqui posicionados pra acompanhar a abertura oficial do evento. Você vai acompanhar todos os detalhes aqui na TV Meio Norte. A gente conversa a partir de agora com um dos organizadores do evento. Qual é a expectativa da secretaria pra esse evento, que é considerado um dos mais importantes e era muito aguardado pelas escolas? Bom dia. Bom dia a todos. A expectativa é muito grande. Aqui é a fase final dos jogos escolares. Esses jogos já começaram desde o mês de março, em várias regiões do estado. Foram divididas em seis polos. E hoje é que dá-se início à etapa estadual. A etapa que irá levar os melhores representantes do estado para representar o Piauí nos Jogos Nacionais. São várias modalidades esportivas? São 18 modalidades olímpicas. E a novidade deste ano é as Paralimpíadas. Pela primeira vez, o Piauí irá fazer os Jogos Escolares Paralímpicos, que irá mandar representantes para o nacional também. A expectativa é de... Esse evento já aconteceu em várias praças, vai se concentrar agora aqui no Ginásio Verdão. E a expectativa é também a descoberta de novos talentos para o esporte brasileiro. O nosso objetivo aqui, além de fazer uma integração, um lazer dos jovens, é selecionar os melhores do estado. E quem sabe ser uns exemplos nacionais, uns vencedores. Hoje é que inicia aqui com a abertura no Verdão, mas iremos ter atividade em toda a Teresina. São 22 quadras com ginásios, quadras de areia, de várias modalidades ir acontecendo ao mesmo tempo, a partir das 14 horas, em vários espaços em Teresina. E alunos de escolas públicas, privadas, federais, todo mundo participa? Participam. As escolas estaduais, as municipais, que foi outra inovação da secretária Josiane Campelo, que foi a inclusão das escolas do município. A gente tem a participação de 50 municípios. Antes só participavam Teresina e as escolas estaduais. Hoje está participando todos os municípios, as escolas estaduais, as particulares, os institutos federais. Enfim, todo o público estudantil. Muito obrigada pela participação ao vivo no programa Revista Meio Norte. Olha só o tamanho da estrutura montada aqui no Ginásio Verdão para a abertura oficial desse evento. Um grande palco foi montado no centro da quadra para a solenidade, que vai começar daqui a pouco, por volta de 9h30 da manhã. A cobertura completa dos Jogos Escolares Piauienses é aqui na Rede Meio Norte. Voltamos ao estúdio. Maravilha, Solange. E lembrando que a Solange vai estar entrando aí ao vivo na programação da Rede Meio Norte, trazendo mais detalhes dessa super cobertura aí dos Jogos Escolares. Maravilha. E a gente acompanha tudo aqui na telinha da...